Bom dia a todos, meu nome é Vinícius. O nosso trabalho trata de um algoritmo de otimização do despacho e o nosso grupo é composto, obviamente, por mim, pelo Lucas e pela Paula. Bom, então, como eu disse, o objetivo do trabalho, o principal objetivo seria de propor um algoritmo de otimização do despacho e a gente está incluindo geradores hidroelétricos, térmicos e fotovoltaicos e também armazenamento de energia. E a ideia, então, seria de minimizar o custo do despacho e, ao mesmo tempo, tornar a curva de carga mais constante. E, obviamente, isso vai causar mitigação da intermitência, maior eficiência energética e, potencialmente, vai atrasar os investimentos na rede elétrica. Bom, então, aqui a gente tem uma breve introdução. A rede elétrica, ela vem passando por algumas transformações, né, o aumento da eficiência, também o meio ambiente, né, a maior preocupação com o meio ambiente e está decaindo também o custo da geração. No Brasil, a gente tem dois modelos principais que são utilizados pela ONS, que são o Decomp e o New Wave. E o nosso modelo, ele também utiliza, assim como o Decomp e o New Wave, o fluxo de potência linear. Bom, a gente fez também uma revisão bibliográfica. A ideia do nosso artigo seria de propor mais simplicidade no algoritmo de otimização e sem deixar de lado algumas restrições que são bastante importantes. Então, a ideia seria, basicamente, de ter uma maior simplicidade no algoritmo. Agora, eu vou falar do algoritmo em si. Nesse primeiro slide, a gente tem a função objetivo, que seria a função custo, né, a gente está tentando minimizar a função custo, minimizar o custo do despacho. E a gente está vendo aqui três somatórios, porque a gente tem três fontes, que são as fontes térmicas, hidroelétricas e fotovoltaicas. E o C aqui, ele seria o custo da geração e o G seria a própria geração em termos de potência. Como eu disse, pessoal, a gente está levando em consideração a um fluxo de potência linear. Então, essa restrição aí, ela está relacionada à conservação do fluxo de potência. Aqui a gente tem o limite térmico das linhas, né, o fluxo de potência em cada linha. A gente está assumindo que não pode passar de um valor máximo aqui. Aqui a gente tem os geradores, né, obviamente os geradores, eles apresentam um valor máximo de geração. E a gente está assumindo também que eles apresentam um valor mínimo, que também é chamado de zona morta, né. Alguns geradores apresentam um valor mínimo. E a gente levou isso em consideração também. Aqui a gente está considerando, pessoal, de que dois períodos consecutivos, a variação da potência do gerador, ele não pode ser muito acentuada, tá. Entre o período N e o período N-1, não se pode ter uma variação muito acentuada da potência. Isso é importante do ponto de vista do sistema, né, para a gente não ter variações muito bruscas. E aqui a gente tem uma restrição chamada de restrição de acoplamento, porque a gente está relacionando o período N com o período N-1. No caso, restrição de acoplamento da hidrelétrica, a gente tem que o volume no período N é igual ao volume no período N-1, mais o volume incremental de chuvas, menos o volume utilizado para geração, e menos o volume vertido. Aqui a gente tem os limites de capacidade, o volume, no caso, das hidrelétricas. E aqui a gente tem também uma restrição de acoplamento, só que no caso, não para hidrelétricas, mas sim para as baterias. A gente tem que, no caso, o estado de carga no período N é igual ao estado de carga no período N-1, menos o que é utilizado para geração. E aqui a gente tem mais o que é gerado pela fotovoltaica, porque a gente está considerando que a fotovoltaica está acoplada ao armazenamento de energia. Aqui a equação básica da geração fotovoltaica é dada pela área de placas, que multiplica a irradiação e também a eficiência das placas. Aqui a gente tem a última restrição, que seria do estado de carga das baterias. A gente está assumindo que o estado de carga tem um valor mínimo e também um valor máximo. A gente está assumindo isso, pessoal, justamente para a gente tentar proteger as baterias, prolongar o ciclo de vida das baterias, porque não é muito interessante operar com um estado de carga muito baixo, porque isso acaba diminuindo bastante o ciclo de vida das baterias. Bom, falando agora do estudo de caso, a gente pegou para a simulação um sistema base do I3E de 13 barras, e como o sistema de 13 barras do I3E é bastante retial, como vocês podem ver na figura da esquerda, a gente fez uma modificação, a configuração das barras é a mesma, porém a gente inseriu mais línguas de transmissão, para a gente deixar o sistema bastante malhado e melhorar a nossa análise e os resultados que a gente vai ter. Pode passar, Luiz. Então, aqui a gente simulou 48 estágios. Cada estágio está dentro de uma hora do dia, então 48 horas seriam dois dias. Para facilitar a análise e a visualização dos gráficos, a gente dividiu em dois dias, então os gráficos vão estar dispostos no dia 1 e dia 2. No caso da simulação, para o dia 1 a gente tem, para os dois dias a gente tem padrões diferentes de radiação solar. Para o dia 1 a gente tem um dia mais ensolarado e menos chuvoso, consequentemente, então vocês podem ver no gráfico da esquerda que a radiação solar é um pouco maior do que no dia 2, no gráfico da direita, onde a gente tem um dia mais nublado, com mais chuva, então a radiação solar é inferior. Pode passar. Aqui, como eu disse, agora tem um volume de chuvas, que é o volume incremental nos serviços elevatórios. Então, no dia 1 a gente tem um dia ensolarado, então tem menos chuvas, e para o dia 2 é um dia, considerando mais chuvoso, com menos radiação solar, porém com mais chuva. Pode passar. A carga, a gente fez, a gente montou uma curva de carga, considerando 60% de carga residencial, 20% comercial e 20% industrial. Então, seguindo o mesmo padrão, o dia 1 é um dia mais ensolarado, então a gente considerou que a carga é um pouquinho superior, tem mais uso de ar-condicionado, tipicamente, em dias mais quentes, a carga tende a ser maior. É o que a gente vê, em períodos de verão, a carga sendo maior do que em períodos de inverno. E é para o dia 2 um pouquinho menos acentuado, então se vocês forem ver o pico da curva, no dia 1 está maior que o dia 2. Pode passar. Então, depois do simulado, seguindo o modelo de programação inteira mista, programação linear inteira mista, as restrições que a gente mostrou são as restrições principais, mas dentro do programa a gente inseriu várias outras. Se a gente for abordar todos aqui, acaba que é muita coisa para abordar. Mas a gente passou pelas principais, porém tem outras restrições que, por exemplo, a usina térmica, a termoelétrica, ou ela tem que estar funcionando acima de 30% da capacidade, ou ela não vai estar funcionando. Então, ela vai estar desligada. Tem uma quantidade mínima ali que ela precisa gerar a zona morta ali, né? E a gente pode perceber também que tem uma variância máxima que as usinas podem passar de um estágio para o outro. Então, na primeira simulação, a gente considerou que toda aquela curva de carga está sendo suprida apenas pela hidrelétrica e pelo termoelétrica. Então, a fotovoltaica está fora de operação, ao princípio. Então, a gente consegue ver nesses dois gráficos que lá no horário de pico, ali entre as 18 e as 22 horas, a hidrelétrica não pode, ela não tem água o suficiente para dar esse pico, igual a termoelétrica, que é um pouco mais, digamos, fácil de conseguir aumentar, de suprir quando tem a necessidade. E isso acontece, isso acaba influenciando no preço de operação do sistema, porque as termoelétricas têm um custo maior do que as hidrelétricas, né? As termoelétricas são combustível, que têm um custo, a água das hidrelétricas, a gente não tem um custo relativo à água em si, né? Então, quanto mais a gente aciona as termoelétricas, pior é para o sistema em si, para o custo, para o consumidor final que acaba recebendo esse custo mais elevado, principalmente no horário de pico. E uma coisa importante falar, que o nosso sistema ainda é simples, por um sistema grande, completo, igual ao do Brasil, chega nesse horário de pico, da carga, tem usinas termoelétricas que elas são acionadas somente para suprir o pico da curva. Ou seja, lá no pico, algumas usinas são acionadas, e essas usinas, como no Brasil, o despacho é feito por custo, por mérito de custo, as últimas usinas a serem acionadas são as mais caras. Ou seja, no horário do pico, da curva, as usinas mais caras vão ter que ser despachadas. Ou seja, lá quando a gente tem um pico, o preço vai subir bastante. Então, para a gente conseguir melhorar isso no sistema, diminuir o custo, diminuir a utilidade das termoelétricas, a gente pode tentar inserir fontes fotovoltaicas, renováveis, onde o sol, a radiação solar, igual a água, elas não têm um custo, né? Então, agora, adicionando a vina fotovoltaica, a gente roda a mesma simulação, a mesma coisa de carga, e tem o seguinte resultado. Então, agora, a termoelétrica, a fotovoltaica, ela vai funcionar somente durante o dia, quando tem irradiação solar, né? Aqui a gente não está considerando o armazenamento de energia. Então, tudo que a fotovoltaica gerar, ela vai injetar ali na hora. Então, ali pelo gráfico, o amarelinho, a linha amarela, é a injeção da fotovoltaica. A gente percebe que, durante o período que tem irradiação solar, ela dá um pico, e bem nesse pico, nessa volta que ela dá durante o dia, a gente percebe um decaimento da térmica. Ou seja, a gente está conseguindo chegar no objetivo de minimizar o custo, né? Quanto menos a gente tiver que injetar a térmica, menor será o custo do sistema, né? Porém, o que acontece? A gente começa a ver agora a famosa curva do pato. Pode passar, Vinícius. Aqui, só mostrando a injeção fotovoltaica. Então, ela segue esse padrão seguindo a irradiação solar, já que é uma equação linear ali que é proporcional à área da placa e à irradiação solar, né? E ao rendimento, desculpa. Então, quando a gente pega agora essa curva, a gente faz a curva de carga menos a geração fotovoltaica, resta essa curva para ser suprida pelas hidrelétricas e termoelétricas. Porém, essa curva, a gente consegue ver, chamada curva do pato, a gente consegue identificar bem o formato do pato, o que acontece nela? Ela tem um decaimento atenuado de tarde, quando a fotovoltaica está injetando, de repente, quando o sol se põe, ela dá um pico alto, vai lá para a demanda de pico, saindo lá de baixo. E isso é ruim, porque quando você aumenta muito drasticamente a carga, você pode ter problema de tensão, de frequência no sistema, fora que dificulta a operação do sistema em si e deixa o sistema bastante imprevisível. Você não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Você não sabe quanto vai ter sol, então fica difícil o planejamento do sistema. E isso acontece tanto no dia 1 quanto no dia 2, né? O dia 1 é mais acentuado, pela curva de carga ser maior, mas isso dá para ver nos dois dias. Então, para a gente tentar corrigir esse problema agora da curva do pato, a gente pode inserir o armazenamento para tentar corrigir tanto o problema de uma alta demanda, um alto uso da termoelétrica, quanto esse efeito da fotovoltaica que é a curva do pato. Pode passar, viu? Então, agora, fazendo uma terceira simulação, agora considerando tanto o armazenamento de energia quanto a fotovoltaica quanto o armazenamento de energia. A gente pode ver agora que a geração termoelétrica ficou bastante flat, é bem mais flat ali e bem inferior, a gente está com níveis inferiores de geração termoelétrica e bem mais constante, o que facilita a operação e diminui o custo total do sistema, se a gente for considerar um sistema completo, vai diminuir praticamente e todos os consumidores vão conseguir perceber desde o consumidor em alta tensão, o consumidor livre, quanto consumidores finais lá na ponta. Pode contar. Aqui, a gente vê agora o despacho da bateria. Essas baterias foram despachadas estrategicamente, então, isso não foi uma variável de estado do nosso programa. A gente captou a energia durante a tarde da fotovoltaica e despachou em horários estratégicos de forma a melhorar a operação do sistema. Então, vocês podem ver que o formato da curva de despacho da bateria, ela acompanha bastante o formato da carga, onde ali entre as 18 e as 22 horas, a gente tem picos do despacho da bateria acompanhando o pico da carga. E agora, fazendo aquela mesma conta lá, tirando a geração fotovoltaica da curva de carga, a gente vê agora que a curva de carga deverá ser suprida pelo hidrelétrico e pelo sistema elétrico, ela fica bastante flat, ou seja, ela fica bem mais fácil de ser, deixa a operação muito mais fácil, fora que o pico antes, sem o armazenamento, do pico chegava lá em 270 megawatts, agora o pico está chegando ali em 190, ou seja, a gente está tendo um ganho de 80 megawatts, diminuindo 80 megawatts, e isso deixa o sistema bem melhor de ser operado, traz uma confiabilidade maior, uma vez que as usinas vão ter que ser menos remanejadas ali, e a gente consegue ter uma previsão melhor do que pode acontecer. Pode passar. Então, aqui só para dar um fechamento aqui na análise, teve um decaimento grande da curva de carga, no dia 1, o pico era de 271 e para o dia 2 era de 257, quando a gente colocou o armazenamento, aquela curva ficou bem flat e o pico caiu para 192, e 79, ou seja, teve um ganho de 80 megawatts, de potência, ou seja, a gente poderia postergar investimentos, vamos supor que se chegasse em 200 megawatts, considerando aí um crescimento de mais ou menos 4% ao ano, na carga, a gente demoraria em média uns 8 anos para chegar no mesmo patamar que estava antes, se a gente colocasse um armazenamento de energia. Então, o algoritmo conseguiu, né, achar o despacho ótimo das hidrelétricas e das termelétricas, e quando a gente fez o despacho estratégico ali das baterias, armazenando com energia fotovoltaica, a gente conseguiu deixar a curva bastante flat, né, e deixar o sistema melhor de operar, melhor operacionalmente e diminuir o custo de operação. Pode passar. Então, só para as conclusões aqui, incluindo a fotovoltaica e o armazenamento de energia, como eu disse antes, considerando, se a gente for considerar um sistema mais completo, um sistema maior como o sistema, no caso brasileiro, a gente poderia, não precisaria acionar várias termelétricas que têm um custo bastante elevado, ou seja, a gente ia reduzir o custo de operação do sistema, ia facilitar a operação do mesmo, o planejamento da expansão seria melhor, a gente conseguiria postergar possíveis investimentos, ao invés de investir em infraestrutura, em geração que a gente estaria precisando, devido à operação no limite, a gente pode focar em outros investimentos com novas tecnologias para melhorar a possibilidade, além de melhorar o armazenamento mesmo, de inserir o armazenamento e outras fontes renováveis ser mais benéficas para o sistema. Então, para resolver esse problema, o armazenamento de energia, armazenar energia durante o dia, quando a demanda é mais baixa, e vão injetar energia de noite ali, quando a demanda é mais alta. E também, novamente, deixando a carga bastante flat, diminuindo o pico da carga, postergando investimento, diminuindo o custo de operação para os consumidores, a tarifa lá no final, e tudo mais. Bom, esse foi o nosso trabalho, a gente conseguiu tirar bastante, aprendi bacana, e ficou uma simulação bem bacana. Pode passar, Vins. algumas referências que a gente utilizou no trabalho, que estão no artigo também. E é isso, muito obrigado. Obrigado.